E tá me arrasta a pé! E tá me arrasta a pé! Vamos tirar o pé do chão! Uh! Calição, gravações! Marvins, CDs e DVDs! Tem gente dizendo que eu sou louco Que eu só posso tirar o pé do chão Mas realmente eu quero tirar o pé do chão Saber que eu quero tirar o pé do chão Saber que eu quero tirar o pé do chão Alô, Betinho, pessoal! Essa é a moral! Eu quero me trepar no pé do chão Eu quero me trepar pra tirar o pé do chão Eu quero me trepar no pé do chão Alô, alô, de fortaleza! Depois eu quero quebrar o chão Mas pra ver se o corpo é outro Mas pra ver se o corpo é outro Depois eu quero quebrar o chão 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 Maravilha, Brasil! É Rio Grande do Norte É Bacaíba É Lotação Terreiro da Vila Saudade! Atenção, torcinho! Vamos tocar fogo aqui no Terreiro da Vila! Vamos tocar fogo aqui no Terreiro da Vila!